São Paulo, São Paulo, quero lutar por você São Paulo, São Paulo, chegou a hora de mudar, você vai ver São Paulo, São Paulo, quero lutar por você São Paulo, São Paulo, chegou a hora de mudar, você vai ver São Paulo, São Paulo, quero lutar por você São Paulo, São Paulo, chegou a hora de mudar, você vai ver PMDB Chega de sofrimento, chega de andar pra trás Fica do mesmo jeito, não quero mais Quero viver sem medo, eu quero mais amor Eu quero escape para meu governador São Paulo, São Paulo, quero lutar por você São Paulo, São Paulo, chegou a hora de mudar, você vai ver São Paulo, São Paulo, quero lutar por você São Paulo, São Paulo, chegou a hora de mudar, você vai ver PMDB Chega de sofrimento, chega de andar pra trás Fica do mesmo jeito, não quero mais Quero viver sem medo, eu quero mais amor Eu quero escape para meu governador O Skaf chegou Chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou Chegou pra te contar o que ninguém te contou Preste atenção nesse cara O que ele fala não se joga fora não Agora existe um outro caminho E é você quem manda, tá na sua mão O Skaf chegou Chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou Chegou pra te contar o que ninguém te contou O Skaf conhece São Paulo O Skaf conhece São Paulo O Skaf sabe tomar decisão O Skaf sabe que o maior problema é na segurança Saúde e educação O Skaf chegou Chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou Chegou pra te contar o que ninguém te contou O Skaf conhece São Paulo O Skaf sabe tomar decisão O Skaf além de sacar o problema O Skaf sabe dar a solução O Skaf chegou Chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou Chegou pra te contar o que ninguém te contou Tem muitos estados crescendo Tem muitos estados crescendo Mas São Paulo tá mais devagar Levanta a cabeça São Paulo Se liga Se mexe Isso tem que mudar O Skaf chegou Chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou Chegou pra te contar o que ninguém te contou O Skaf chegou Chegou pra te contar o que ninguém te contou